Bem-vindo, Aquariano, obrigado por ouvir sua leitura de 30 de janeiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Um zumbido vai encher o ar quando você acordar esta manhã, querido aguadeiro, enquanto a lua migra para gêmeos e o setor de seu mapa que governa o ego, a diversão e a criatividade. Use essa energia para ser assumidamente você mesmo, gravitando em torno de interesses pessoais e das amizades que mais importam para você. Infelizmente, a vibração pode ficar um pouco instável quando Luna enfrenta Vênus, ameaçando fazer uma verificação da realidade se você estiver agindo de forma insensível ultimamente. Felizmente, você terá a chance de limpar o ar e elevar suas amizades à medida que a tarde avança, graças à ajuda do auspicioso Júpiter. Você pode especular facilmente o que está prestes a acontecer. E você tem uma atitude expressiva com habilidades de comunicação impressionantes. Então apenas se esforce pelo que você quer. Abstenha-se de entrar em qualquer altercação com pessoas agressivas que estão sempre procurando defeitos. Emoções intensificadas podem fazer com que você se desligue hoje, querido aquário, pois o Sol forma um quadrado T severo com os nodos do destino. Esse clima cósmico também pode gerar incerteza sobre quem você realmente é e o que o caminho a seguir trará. Ainda assim, você deve evitar sucumbir a padrões de pensamento que prejudicam sua confiança. Dê a si mesmo permissão para ficar quieto em casa esta noite, quando a lua de touro se alinhar com o mercúrio, encorajando você a abraçar a introspecção. Surpresas agradáveis trarão vivacidade ao seu espaço assim que luna se aconchegar a urano, tornando-o um bom momento para se libertar de suas rotinas tradicionais. Você e seu amor estão esquentando as coisas hoje e não poderiam estar mais felizes. Claro, se você está de alguma forma solteiro agora, essa energia romântica tem que ir para algum lugar, então vá lá. Os trânsitos de hoje favorecem intercâmbios calorosos e ações ou atividades positivas, querido aquário. A mudança da lua para o seu setor de alegria para uma estadia de mais de dois dias desperta a sua necessidade de se expressar e se divertir. Você está pronto para seguir seu coração e tomar a iniciativa. As conexões são abertas, motivadoras e sinceras, e você está atraindo outras pessoas para você. Os trânsitos despertam fortes desejos e paixões, e pode haver algum chiado em um relacionamento amoroso ou excitação em seu mundo criativo. Atividades de lazer, hobbies ou relacionamentos podem estar em foco feliz. As coisas podem estar um pouco fora de casa hoje, aquário, então se você tem planos de sair e festejar com seus amigos, bem, não seria tão chocante se algo surgisse que exigisse sua atenção imediata. A lua está viajando por touro estável e sua quarta casa fundamental de casa e família, então você está com vontade de cuidar da casa antes de mais nada. Isso normalmente resultaria em um dia tranquilo, mas a lua se alinhará com o rebelde urano ao longo do dia, agitando as coisas quando você menos espera. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Trabalhe com seus projetos e ideias de paixão hoje, aquário. Há muito o que fazer e tão pouco tempo quando a lua entra em gênios. Como seu signo formará um trígono auspicioso com a lua, você pode se sentir inspirado a trabalhar em suas curiosidades durante o dia de trabalho. Felizmente, você terá motivação para fazer o que quiser ou se concentrar no que o deixar animado com o trabalho, já que a lua fará conjunção com Marte em gênios. Junte-se ao seu melhor amigo de trabalho para tornar suas tarefas mais agradáveis, já que a lua também fará assistir o com Júpiter em Ares. Você está muito ansioso para fazer mudanças neste momento, aquário, e pode haver alguns momentos de oportunidade financeira no caminho que podem mudar tudo. É importante confiar em si mesmo e não cair em um estado de ansiedade. É mais fácil falar do que fazer, mas você é alguém que busca o equilíbrio e é totalmente capaz de encontrá-lo. A meditação é altamente recomendada, assim como cristais como Lepidolita e Sodalita, que ajudam a trazer maior equilíbrio às suas energias internas para que você possa ver suas finanças com maior clareza, aquário. Números da sorte Seus números da sorte para 30 de janeiro são 7, 5, 31, 28, 37, 4. Amor diário Urano, seu governante planetário, está fazendo um sache atrevido nos céus hoje, aquário. Ele está preparando muita diversão. Hoje, seu governante elétrico estenderá a mão para nosso mensageiro cósmico, Mercúrio, em um lindo trígono. Isso promete todos os tipos de diversão e surpresas. Se você é solteiro, isso indica que você pode ter muita sorte em procurar opções em potencial por meio de namoro online, mídia social ou aplicativos. Inicie conversas com qualquer um que desperte sua curiosidade, especialmente se eles parecerem inteligentes e um pouco excêntricos. Você pode descobrir que clica muito bem. Solte o cabelo e divirta-se, aquário. Você sente a necessidade de apimentar sua vida romântica hoje. Você está seguro em seu relacionamento e tem uma profunda consideração por seu parceiro. Mas você está se sentindo um pouco entediado e teme ter caído na rotina. Então, hoje você terá ideias inovadoras para adicionar um toque tão necessário à sua vida romântica. Você demonstrou muita espontaneidade e iniciativa durante os primeiros dias de seu relacionamento, mas ultimamente tem se contentado em deixar as coisas acontecerem. Pareceu muito esforço. Um novo entusiasmo pelo romance o preenche hoje e você estará explorando ideias para tornar seu relacionamento mais interessante. Você pode até tentar algo bizarro no quarto. Realize suas fantasias ou construa as fantasias de seu parceiro. Você pode até combinar de experimentar um esporte que ama, mas ainda não revelou ao seu parceiro. No trabalho. Seus esforços serão generosamente recompensados se você tentar trabalhar ao máximo de sua capacidade. Portanto, concentre-se em seu trabalho e responsabilidade. Qualquer descuido de sua parte pode representar uma pesada responsabilidade. No entanto, o dia promete regar você com ganhos monetários. Seus investimentos anteriores parecem lhe dar ricas recompensas. Quanto você descansa? Você se permite um tempo de inatividade para repor suas energias? Estas são boas perguntas para se fazer hoje, pois a lua está em touro e na sua quarta casa. Você fica tão envolvido com o trabalho que esquece que é tão importante quanto descansar. Quando você não faz isso, corre o risco de se esgotar, o que o impede de ser tão eficiente e produtivo quanto deseja. Pratique devagar e com calma hoje e direcione sua energia mais internamente. Saúde É necessário que você pare de comer indiscriminadamente se quiser se livrar do mal-estar estomacal que o incomodava nos últimos dias. Um regime alimentar rigoroso pode curá-lo em poucos dias, mas você tem ignorado sua saúde e é necessário dar a maior ênfase a uma dieta e estilo de vida saudáveis. Seu senso de admiração é intensificado hoje, aquário, e você pode se sentir mais atraído pelo mistério e pela verdade hoje. Este é um ótimo dia para pesquisar tópicos nos quais você está interessado. Começar o dia com yoga e meditação o ajudará a se sentir mais focado hoje. Tente trabalhar com pedras de chacra hoje, pois elas equilibram os chacras facilmente e deixam você se sentindo revigorado. Segure as pedras do chacra com a mão esquerda e respire profundamente para estimular a harmonia. O sulfato de potássio é um mineral necessário para o corpo, pois transporta oxigênio para as células do corpo e ajuda você a se manter saudável. Amêndoas, laranjas e bananas são excelentes fontes de sulfato de potássio. Família e amigos. O dia é propício para as segundas chances. As pessoas que não se comportaram bem com você irão abordá-lo hoje. Este é o melhor momento para reparar suas amizades e interesses amorosos. É um bom dia para perdoar e esquecer e estender o ramo de oliveira. Por outro lado, você também pode se aproximar de alguém com quem tem uma história e tentar recomeçar. Se você tinha um monte de planos para sair e se divertir hoje, parece que vai acabar precisando cuidar de alguns assuntos em casa primeiro. A lua está se movendo por touro e sua quarta casa fundamental de lar e família, e enquanto ela estiver lá, ela vai sincronizar exatamente no mesmo grau que Urano, o planeta das surpresas. Sob esse tipo de alinhamento, algum tipo de assunto relacionado à sua casa ou a um membro da família provavelmente surgirá, mas o que exatamente será isso é praticamente impossível de dizer. Esse é o ponto principal de Urano ser o planeta da surpresa, afinal. Este trânsito não é inerentemente negativo, então eu não me preocuparia muito, na verdade, a surpresa pode ser maravilhosa. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Attraction sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia.